Olha, eu estive no Memorial, Memorial Metropolitano de Piracicaba. A gente está fazendo uma sequência de matérias no Memorial para você conhecer ainda mais e melhor o trabalho que é desenvolvido pela Biogrupo Unidas e a Bom Jesus. E hoje temos a segunda parte dessa matéria muito bacana. Vocês vão ficar conhecendo ali toda a parte de um auditório muito interessante, onde é feito ali, com muito carinho, todas as homenagens para você que acompanha o programa Piracicaba agora. É muito importante. Olha só, você vai conhecer o Salão Nobre de Cerimônias, que é realizado ali no Memorial Metropolitano de Piracicaba. Presta atenção. Bom, nós estamos de volta com o Marcelo. O Marcelo está apresentando para nós, né, todo o memorial, aqui toda a parte funcionária do memorial. E olha, nós saímos o velório, então, por aquela porta que nós mostramos na reportagem da semana passada. É uma porta aí para acesso somente para funcionários. E o Marcelo vai explicar melhor. É um corredor, é uma área que vocês estão vendo aí nas imagens do Tiago, é uma área restrita aos funcionários, né, Marcelo? Perfeito, Neto. Esta área é restrita aos funcionários e aos agentes funerários que vêm aqui. Às vezes, Neto, nós até chamamos de túnel, mas na realidade não é um túnel, né? É um espaço, tipo de um galpão, né, onde o corpo do ente querido, ele é transidadado, ele passa por aqui e entra no Salão Nobre, onde nós vamos mostrar para vocês agora. Isso em caso de cerimônias. Quando não é cerimônia, você, como você já sabe, aí o carro funerário fica estacionado, como vocês estão vendo nas imagens, nessa porta de vidro, e quando termina o velório, aí o corpo, com todo carinho, com todo respeito, é embarcado no carro funerário. Ele sai por esse acesso somente de carros funerários, enquanto a família embarca no estacionamento, no carro particular, para poder encontrar o carro funerário na saída do crematório, né, do memorial, e seguir para o cortejo fúnebre. O que nós vamos ver agora é um espaço fantástico, Neto, tá? Que foi preparado. Porque quando se fala em Salão Nobre, mas por que um Salão Nobre? Às vezes a pessoa entra e fala assim, mas isso aqui é um teatro. Sim, o Salão Nobre é nada mais, nada menos que um teatro, onde se realizam homenagens, onde se realizam sessões, e onde se realizam as cerimônias, como é realizado aqui. A cerimônia de homenagem póstuma ao ente querido que está nos deixando. Vamos conhecer um pouquinho, vamos ver como é que é e como funciona todo esse trabalho da cerimônia. Estamos agora dentro do Salão Nobre, do Memorial Metropolitano de Piracicaba, onde acontecem as cerimônias, né, e quem coordena a cerimônia, quem coordena tudo isso aqui é o Marcelo, que vai explicar para nós, melhor em detalhes, né, Marcelo? A gente saiu então no velório, passamos por uma área restrita, e na sequência é você realmente que coordena aqui, fecha a porta, ativa todo o mecanismo, né, Marcelo? Perfeito. Neto, como nós estamos vendo nas imagens, né, o que acontece, quando sai do velório, às vezes a família fica preocupada, mas vai sair daqui pelo fundo? Não, não vai sair pelo fundo, vai sair por uma área restrita ao ente querido que está nos deixando, ou seja, uma área por onde vai passar o falecido ou a falecida. Passou por essa área, essa área é simplesmente para dar acesso aqui ao Salão Nobre. Tanto que vocês podem ver, né, que eu já estou paramentado, preparado para que possa iniciar a cerimônia. Toda cerimônia é feita com todo respeito, com blazer ou com terno, e passou por essa porta com a qual nós vimos, entrou aqui a equipe nossa de administração, eles aguardam, enquanto a família está deixando o velório, Neto, eles estão aguardando do lado da área externa, da área interna, a área onde é restrita. Terminou a família de deixar o velório, enquanto eles vão dar a volta para entrar aqui no Salão Nobre, por essa porta de vidro, aí o que acontece? Eu estou aqui dentro já preparando o computador, a cerimônia. A nossa equipe já está aqui no dispositivo de homenagem, como vocês podem ver, a cortina está fechada, a equipe está do lado de dentro da cortina, preparando onde vai ser feito todo o paramento, toda a homenagem do ente querido que está nos deixando. Terminado, aí eu vou para a porta de vidro para receber a família. recebendo a família, eu volto para a tribuna. A tribuna é ali onde tem os microfones, onde eu falo. Muitos dizem púlpito, não, é tribuna. Estando pronto para começar, família aqui dentro, porta fechada, já o computador preparado, o homenageado já está em destaque aqui dentro do dispositivo de homenagens, aí iniciamos a cerimônia. Estamos acompanhando as imagens, as cortinas que se abrem automaticamente, nós temos uma projeção, como vocês estão acompanhando, todo um trabalho de iluminação também, é um clima que realmente é o clima de homenagem. Esse telão, por exemplo, vocês estão acompanhando aí, é uma apresentação do Chitãozinho em Chororó, uma música muito linda e é escolhido também pela família. Geralmente a abertura, Marcelo, no caso, você vai escolhendo junto com a família as músicas, como é que funciona isso? A família também pode escolher a música para se fazer a homenagem? Neto, a primeira música, ela é sempre protocolar nossa. Por que protocolar? A família não pode escolher? Não é questão de não poder escolher. Aqui a empresa, você conhece muito bem os nossos diretores, então nós temos diretores católicos, evangélicos, espíritas, e dentro deste contexto religioso, então eles optaram por fazer uma cerimônia de forma ecumênica, porém dentro do respeito às religiões. Então a música de abertura, se religião católica, a Ave Maria, que é o hino católico, se religião evangélica, uma música alusiva à religião evangélica, porque tem igrejas que têm seus diferenciais, como a Adventista, Testemunhas de Jeová, a Congregação Cristã no Brasil, eles têm um diferencial na questão dos hinos, das músicas sacras, então nós fazemos de acordo com o que a igreja toca, com o que a igreja usa, e se for espírita, abrimos com a belíssima prece de Cáritas, que é uma prece belíssima. Ah, mas ele não tem religião. Ótimo, aí nós abrimos com uma música diferenciada, que não tem nada a ver com religião, ou de repente, ah, ele é um budista, ele é uma outra religião, aí nós sentamos com a família, né, e pedimos uma sugestão dessa música. Agora, as que já são tradicionais, dentro do nosso país brasileiro, nós já temos o nosso protocolo. Terminada essa música, de tocar, aí dá prosseguimento no protocolo, de acordo com o que a família vai nos pedir. Ou seja, as próximas músicas, a família escolhe. E este telão gigante, Neto, é onde nós passamos as fotos. Nós pedimos aí, em média, 20, 25 fotos, porque qual que é o objetivo nosso? Quando está fazendo a cerimônia, então, todo o foco da pessoa está no ente querido que está sendo velado, ou que está sendo homenageado. O objetivo das fotos é desviar esse foco. Ah, mas vai esquecer a pessoa que está ali falecida? Não. Você vai lembrar pra sempre, dentro do seu coração. Mas o que nós queremos, quando você sair daqui, é levar na sua mente, no seu coração, levar pra sempre, as fotos que vão passar no telão, e não a imagem da pessoa ali, já em estado de óbito. Esse é o objetivo maior, principal, de nós pedirmos as fotos para fazer as homenagens. Ok, Marcelo, homenagem sendo feita. Todo o sistema aqui, que é muito bonito, aqui desse salão, né? Tudo automatizado, né? Dando um clima também. É um clima, como o Marcelo falou, né? Não é só questão da despedida, mas é um clima de homenagem por amigos e familiares. Falando sobre isso, Marcelo, por exemplo, eu tenho um padre, que é muito amigo da família, que gostaria de usar o uso, fazer o uso da palavra aqui, ou um pastor, ou de outra religião. É permitido também, que se possa fazer aqui, o uso da palavra, líderes religiosos, de acordo com a família? Permitido, não só permitido, como deve sim a família, sempre comunicar, um líder religioso, não é verdade? O que que é cerimônia? A cerimônia, Neto, é prestar honras, a quem passou por nós, nós amamos, a pessoa nos amou, está nos deixando. O que é a parte religiosa? É fazer uma oração, deixar uma palavra de conforto para a família, no caso da religião católica, fazer as exéquias, espargir a água benta sobre a pessoa que faleceu, no caso da religião espírita, proferir algumas palavras também. Então, todos os líderes têm todo o direito, toda a autonomia aqui dentro. Porém, Neto, é como nós sempre falamos, nós somos uma empresa particular, temos algumas normas, algumas regras, e uma delas é de que, quando feito no Salão Nobre, então, abaixo de Deus, é dirigido por mim. E não que o Marcelo, ah, o Marcelo quer mandar. Não, é norma da empresa. Quando eu fui contratado, já foi colocada essa norma. Então, sempre que vier um líder religioso, sempre nós vamos abrir com uma música que é referente à religião. Terminado a música, aí abrimos, convidamos o líder religioso para fazer a parte religiosa, aqui no Salão Nobre. Terminou a parte dele, aí continua a homenagem para não misturar a parte espiritual com a parte material. Porém, vamos fazer aí um adendo. Vamos fazer um destaque, perdão. considerando que alguns líderes religiosos, às vezes eles vêm meio correndo, meio na pressa. Então, ah, Marcelo, mas nós não vamos fazer no Salão Nobre, nós queremos fazer no velório. Não há problema nenhum. Aí ele faz no velório, terminado lá no velório, na hora da cerimônia, vem aqui para o Salão Nobre para fazer a cerimônia. Lembrando que esta cerimônia, para quem opta por usar os trabalhos da Biogrupo Unidas, o do Grupo Bom Jesus, que são as empresas proprietárias deste empreendimento, ou você que não tem plano, mas perdeu um ente querido e você vai usar os nossos serviços, mesmo sendo particular, o custo do velório e o custo da cerimônia é zero. Não tem custo. Ah, eu quero fazer a cerimônia, quanto eu vou pagar? Não vai pagar nada. Você é associado o nosso, associado da Bom Jesus, ou você está usando o nosso trabalho particular ou da Bom Jesus, então você não vai pagar nada. Não tem custo nenhum, tanto o velório diurno como a cerimônia. No programa anterior, nós deixamos isso esclarecido, né, Neto? Se for no turno, tem um custo pequeno, é uma taxa que é paga por questões do segurança, que nós contratamos uma empresa de segurança privada. Agora, durante o dia, não tem custo nenhum. Então, você que é nosso associado ou não é mais, opta pelos nossos serviços, esses são os benefícios, alguns dos benefícios que o Memorial oferece, além de tudo que nós vamos mostrar aí nos programas que virão pela frente. E, Marcelo, algumas dúvidas, né, que acho que é interessante a gente esclarecer para o público também, que a pessoa que fez o velório aqui do familiar, do ente querido, sim, optou, e eu acho excelente, né, passar aqui pela homenagem, que é conduzida por você, que as pessoas têm falado muito, elogiado muito, olha, o Marcelo, bom, eu vou falar, a minha mãe, foi o Marcelo que fez também, e emocionou todos os meus familiares e amigos que estavam aqui, de uma doçura, de uma delicadeza, que todos nós ficamos contemplados com as palavras do Marcelo, com a homenagem que ele fez nesse telão para a minha mãe. Então, eu falo para você que está em casa, né, o ente querido, é o último momento ali que você tem realmente para prestar homenagem, contar com esse serviço, que como o Marcelo falou, para quem tem a BIO Grupo Unidas, não tem custo algum, é algo importantíssimo, que é dado de presente para você, que é um associado da BIO Grupo Unidas e Bom Jesus. Vale a pena destacar isso, Marcelo, e eu estou falando porque eu estive aqui, né, minha mãe, ela foi velada aqui, e depois teve homenagem, que gentilmente, todos vocês fizeram, né, eu não estava nem esperando, não, vai ter sim, o Marcelo está tudo preparado, vamos fazer homenagem lá para a sua mãe, e todos que estiveram aqui estarão emocionados, elogiando você, e parabenizando a BIO Grupo Unidas por essa ação. É bom destacar isso para o público, né, Marcelo, aqui não tem custo nenhum para quem é associado a BIO Grupo Unidas, Bom Jesus, né? Importante destaque, Neto, até porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu não quero a cerimônia, porque já vai o pastor, vai o padre, vai um pai de santo, vamos separar as coisas. Qual que é a função do líder religioso? Trazer para você e para a pessoa que partiu para a alma, rogar pela alma da pessoa, para que Deus a coloque em um bom lugar, e orar por você, trazer uma palavra de ânimo para que você possa confortar a sua alma, tá? Homenagem é uma forma de você dizer assim, proente, querido seu, que está indo, seja pai, seja mãe, seja quem for, irmão, irmã, amigo, é uma forma de você dizer assim, olha, cara, olha, a importância que você teve para mim em todos esses anos que você esteve comigo aqui na terra, eu estou agradecendo você através desta cerimônia. Então, é até interessante, Neto, porque se a cerimônia fosse cobrada, né, então o que iria para quem é associado, para quem opta pelos nossos serviços, poderia dizer assim, Marcelo insiste tanto na cerimônia porque é cobrado, ele vai ganhar comissão. Não, eu tenho o meu salário fixo para trabalhar aqui, tá? O que eu, às vezes, não é que eu insisto, o que eu incentivo a fazer esta cerimônia é porque ela traz um conforto muito grande para o seu momento de saudade, para aquele momento que quando você vai sair daqui, porque, Neto, eu vi pelo falecimento da minha mãe, né, infelizmente eu não tive esta oportunidade de fazer, de receber uma homenagem, prestar homenagem para ela, mas quando termina, todo mundo vem, olha, estou à sua disposição, precisar de mim, pode me procurar, pode me ajudar, mas, ali naquela hora, você não, não tem cabeça para nada, não é? E depois que você vai embora, você vai com uma saudade enorme, enorme, você vai com um vazio gigante. Agora, feito a cerimônia de homenagens, né, a cerimônia de honras, você vai sair daqui leve, confortado, dizendo assim, poxa vida, eu queria tanto honrar essa pessoa, eu queria tanto falar um pouco do que ela foi, que nasceu, a cerimônia é para isso, para falar da pessoa também. Então, você vai sair daqui confortado, tá? E você vai sair daqui levando consigo a dor da saudade, mas levando consigo os bons momentos que você viveu com a pessoa, que você teve ela do seu lado, teve a amizade dela, e levando a certeza de que você está separando por um tempo, mas lá na frente nós vamos encontrar ela de novo. Perfeito, Marcelo, e para você que está assistindo, então, todo o trâmite é esse que é feito, né? O ente querido, o amigo, o ente querido, é velado aqui, depois tem, né? Esse momento tão importante dessa homenagem, né? E daqui segue, claro, com o carro da bio para os cemitérios aqui da nossa cidade, né? Se essa for a opção aí da família e dos amigos. Marcelo, eu acho que nós apresentamos muito bem aqui hoje, acho que você explicou muito bem para o público que está em casa como é que funciona, né? Todo o sistema. Semana que vem a gente volta mais uma vez aqui justamente para dar outros, eu acho que está sendo muito importante isso, o público tem gostado, o público escreve para nós durante a matéria, parabenizando a Biogrupo Unidas e a Bom Jesus, e a gente é legal ir mostrando passo a passo aí outros setores da bio também, né Marcelo? A gente vai ocupar esse tempo de uma maneira tão preciosa, né? Que é mostrar realmente todos os benefícios que a Biogrupo Unidas e a Bom Jesus oferece a toda a população da nossa cidade e região. Neto, e só para finalizar, ah, eu vou sepultar na Saudade, na Ressurreição, na Vila Resende, vou sepultar em Saltinho, vou sepultar em Charqueada, mas eu posso velar no memorial do mesmo jeito? Pode, não há problema nenhum, tá? Você pode velar aqui porque nós temos profissionais hoje contratados, capacitados, e preparados para fazer todo o trajeto do cortejo fúnebre, seja na pista, seja na avenida, seja onde for, com todo o cuidado, trazendo consigo primeiro o amor ao próximo, porque ali ele está transportando uma pessoa que está em óbito, uma pessoa que já não está mais entre nós, os restos mortais dessa pessoa, a roupa que ela usou, porque a vida dela vai para Deus, o pó volta à terra com o maior espírito a Deus que o deu, mas antes de se tornar pó, tem uma história de vida, e que deve ser lembrada para sempre, com amor, carinho, e com mais um detalhe, com uma saudade gostosa, que quando ela bate, ela vem forte, aí você lembra dos momentos bons, ela vai embora, volta de novo, vai embora, até o dia que nós vamos encontrar o ente querido, aí não vai ter mais saudade. Marcelo, muito obrigado, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por apresentar aqui mais um pedacinho, né, do nosso memorial metropolitano de Piracicaba, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado a você, Neto, toda a sua equipe, viu? Hoje está aqui conosco o Tiago, né, então muito obrigado a todos vocês, obrigado a Ana de Botucatu, nossa diretora, querida Maria, em nome dos nossos presidentes, né, nosso muito obrigado, tanto da Bill, como da Bom Jesus, Euvaldo Zocca, Luiz Carlos Longato e toda a nossa diretoria aqui do memorial, que essas duas empresas que administram este espaço, né, elas que fazem toda a gestão, então em nome dos nossos diretores, nosso muito obrigado e parabéns mais uma vez, o que você está fazendo é uma matéria importantíssima, que está sendo dividida em partes, mas que vai levar até você o conhecimento de tudo o que acontece aqui sem sair da sua casa, sentado aí no seu sofá, através de quem? Do programa Piracicaba agora, o programa nosso, o programa de verdade, o programa que fala e mostra a verdade, tá, e não é nada aqui, não é nada gravado não, aqui é tudo ao vivo, nós estamos gravando aqui no crematório porque nós estamos mostrando o espaço, mas esse programa é ao vivo e tudo que é ao vivo você sabe que tem não só embasamento legal, como também transparência no que faz, então, orgulho nosso, da Bill, da Bom Jesus, anunciar nesse programa chamado Piracicaba agora, obrigado Neto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado ao Marcelo, obrigado a toda a equipe ali do Memorial, que é tão importante, né? Vocês viram que bacana, né? Toda a homenagem, todo o empenho dessa equipe nota 10, que é a Bill Grupo Unidas e a Bom Jesus. Um abraço a todos. E aí E aí Tchau, tchau.